Hoje estou tomando o lugar de Giovanni Bianco aqui nesse escritório extraordinário que ele tem em Manhattan, Nova Iorque. Como é que você se define como profissional? É difícil, até brinco que a minha mãe, lindinha, italiana, ela infelizmente não está mais nesse planeta, ela já foi para o outro, mas já há 14 anos, eu acho que ela ainda foi para lá sem entender direito, porque a vida inteira ela perguntava como é que eu vou explicar para minhas amigas, para tuas tias, como é que é o seu trabalho, porque ela não se inconformava, como é que eu conseguia ganhar dinheiro e ela falava uma coisa muito bonitinha, ela falava que alguém te paga para fazer letrinha, que ela achava engraçado. Mas assim, na verdade, eu acho que eu sou um vendedor, um publicitário, mas um publicitário, um diretor de arte, que faz comunicação, marketing e graphic design, programação visual, é um trabalho complexo de imagem, completo de imagem, mas na verdade eu me sinto publicitário, uma pessoa que resolve o problema do meu cliente. E aí eu falava com a minha mãe para tentar explicar isso, na verdade eu sou publicitário, eu vendo e tenho que vender qualquer tipo de produto que é dentro da minha área, que é estética, então é moda, é beauty, cosmética, perfume, qualquer música. Mas foi sempre assim ou foi uma tendência que acabou vindo para o Brasil? Eu não comecei, eu fui para a Itália fazendo graphic design, então eu comecei trabalhando fazendo logos, embalagem, fui fazendo só gráfica mesmo, programação visual. A moda, quando eu morava lá em Milão, quando eu conheci o Stefano e o Domenico do Dolce & Gabbana, que foi o meu primeiro cliente, eu não tinha ideia de quem era, qual era a diferença entre o Armani e o Versace, para mim era a mesma coisa. Eu estudei arte, então quem estuda arte tem uma coisa meio assim, naquele tempo, um lado meio, não contrário à moda, mas é um lado mesmo, é uma coisa que você não tem uma ligação, eu não tinha uma ligação com a moda. Essa formação toda sua, essa formação artística foi feita no Rio? Você nasceu no Rio? Eu nasci no Rio, meus pais italianos nasci no Rio, e a história é meio louca, mas eu estudei engenharia civil, fiz três anos de engenharia civil, largo a engenharia civil, vou fazer parquilagem, desculpa, eu queria fazer arte, e aí o meu professor, grande professor da escola de parquilagem, fala que eu não tinha talento para ser artista, e quando eu me formei, lia, na escola ele falou, desiste de ser, falou, mas ele foi um gênio, ele falou, você nasceu um publicitário, você não vai gastar o tempo querendo ser artista, vai tentar fazer publicidade, vai fazer graphic design, vai fazer programação visual, porque você, qualquer coisa que você faz, é um layout, é uma venda, eu vendia muito bem os meus trabalhos desde aquela época, eu olhava, eu fazia uns layout, e vendia, eu sabia vender, mas aquilo não queria dizer que era arte, era um puro comércio do que eu, entendeu, e aí ele foi visionário, e aí ele me apresentou, a Ana Couto, que foi a primeira pessoa que eu comecei a trabalhar, que me ensinou essa profissão. Mas o que você faz nos desfiles, por exemplo? Eu estou, hoje em dia, estou tentando, tinha uma relação que o cliente quer que você vá, vê, sente lá, veja, e tem uma coisa bacana, que você vê no desfile é uma coisa importante, porque você sente, tem todo um lado criativo, você olha aquilo que o cliente está passando, aquela mensagem do desfile, o que é aquilo realmente que ele está querendo passar daquela coleção, e geralmente a gente faz reuniões após o desfile para falar da campanha, do catálogo, do que vai se fazer de marketing para vender aquilo, principalmente hoje, de mídias sociais, que é, entendeu, eu não sei pensar... Tudo mudou com a mídia social, é isso? Saco. Por quê? Porque é uma loucura, Marília, assim, hoje, você é que nem isso, a gente está gravando com aquilo ali, tudo virou dentro desse celular, desse tamanho, a gente tem que estar produzindo tudo para... É muita coisa, é Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, você tem que pensar para tantas mídias, para tantas coisas que antigamente a gente fazia uma página publicitária, página dupla, página simples, e tchau, hoje em dia tem vídeo, e aí o vídeo é colocado para vários tamanhos, várias mídias, e aí o vídeo que é para o YouTube é completamente diferente do vídeo que você vai editar, aplicar para o Instagram. E aí tem, para principais clientes globais, como eu tenho, é vídeos separados que você faz para mercados ser diferentes. Então, o mercado ocidental é diferente do mercado dos Estados Unidos e do mercado europeu. Ano passado a gente fez um vídeo especial da Bolsa Palazzo, né, para a Versace, e a Dona Tela quis que as três meninas que faziam o vídeo para fazer o vídeo de lançamento dessa Bolsa, tivessem acima de 4 milhões no Instagram. Pode ser qualquer uma deles que tem acima, quer dizer, o Instagram virou... E aí eu fico perguntando, tudo bem, porque essas meninas têm uma audiência, todas as três por coincidência, duas que são da Vitória Cicl, que são modelos, né, de grande... E a outra não, mas que também têm um poder de mídia enorme. Mas eu fico perguntando que, assim, essas pessoas são seguidas por milhões de pessoas. Dessas milhões de pessoas, quantas pessoas realmente podem comprar aquela Bolsa daquele valor, entendeu? É muito louco, é muito louco, é muito louco, é o quanto realmente, assim, aparentemente, meus clientes acham que vendem, eu tenho, eu espero, mas eu ainda tenho, não tem como você comprovar realmente... Que as vendas aumentam a partir daquilo, eu acho que tem um valor, eu acho que tem um valor de poder da marca, né. Como é que você ficou desse tamanho? A gente tem uma noção aproximada da trajetória, não é isso? Eu acho que tem uma coisa engraçada, eu nunca pensei, nem me dou conta do tamanho, eu não vejo, porque... É enorme? É enorme? Não, não é enorme, eu acho que é um tamanho, mas é o trabalho, né. Eu me dou conta da qualidade do meu trabalho, eu me preocupo muito com a qualidade do meu trabalho. Então, eu me dou conta, eu me dou conta, sim, quando eu vejo e olho para os trabalhos que eu tenho feito, pela qualidade do meu trabalho, eu fico assim, pô, realmente, eu cresci, olha a qualidade do meu trabalho. Eu fico orgulhoso disso, que antigamente eu fazia trabalhos muito legais, mas não tinha essa qualidade. Os anos te fazem aprender e eu acho que agora eu tenho construído uma obra, um trabalho de responsabilidade. Como é que é isso? Você tem uma lista de clientes, assim como uma agência de publicidade, você tem os clientes fixos? Tem, tem clientes muito legais, porque isso é uma coisa rara até, apesar de eu ser assim, meio durão, meio complicado, as pessoas acham que é difícil trabalhar comigo, eu sou muito exigente, né, e aí, mas eu tenho clientes que eu trabalho há 20 anos, esse ano eu faço 20 anos de Disquare, 20 anos de Max Mara, 20 anos de Arezzo quase, 19 anos, anos, é muito legal, muito feliz, porque tem clientes que me acompanham há muitos anos. Madonna, por exemplo? Madonna são 12. É mesmo? É uma loucura. Você vive sozinho? Eu moro aqui sozinho, moro sozinho. O Bruno, que é meu companheiro, ele mora em São Paulo, tem uma casa dele. E isso dá certo? Muito certo, aliás, só dá certo por isso, né, não dá pra morar juntos. Você, alguma vez na sua vida, sofreu preconceito? Não. Você pensou preconceituosamente? Se eu tenho suprido, não. Se você alguma vez se reprimiu em função de preconceito, que isso é uma forma de preconceito também. Boa pergunta. Não, mas às vezes eu acho que a gente acaba em algumas armadilhas, porque a gente vive numa sociedade que ela tem que te dar limites. Então, às vezes a gente tem que... Eu tenho uma coisa muito de respeitar onde a gente está, entendeu? Então, eu tenho uma coisa muito de... Eu aprendi, talvez, sei lá, uma questão de família, de saber da onde que eu vim também, da onde ser humilde, da onde, sabe? E eu tive que batalhar muito na minha vida pra chegar onde eu chegar, pra onde eu cheguei. E eu tenho uma coisa de... Eu tenho uma coisa meio assim de respeitar. Então, assim, e não é questão de preconceito ou sentir preconceito, mas eu não faço coisas que eu acho que eu possa agredir ou ser agredido em lugares que eu percebo que não vai ser adequado estar fazendo, entendeu? Você precisa ser cuidadoso e respeitoso com... É que nem na maneira. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu não tinha uma ligação à relação de se vestir. E hoje, eu entendi que existe um respeito com as pessoas, da onde você está. Eu não posso ir de chinelo, de bermuda, na casa de uma pessoa que eu sei que é uma pessoa formal, entendeu? Então, tipo, isso a Itália me ensinou muito, entendeu? Eu não vou chegar na casa de uma pessoa sem levar um presente. Vem acá, pra terminar, Giovanni. Quem é o cliente que você não tem ainda e que adoraria ter? Ah, você vai rir, né? Não, prometo que não. Zeca Pagodinho. Né? Ela riu. Porque eu acho uma alegria. Eu sabia. Eu acho uma alegria. Ele vai amar, sabe? Eu já mandei, ó. Ele e Betânia, eu não consegui ainda, mas quem sabe. O Giovanni Bianco, em 1998, eu estava em Milão e fui ao... Você estava começando, Giovanni? Bom, 98? 98, não, já tinha 10 anos de Milão. Bom, ele já tinha 10 anos de Milão e ele disse uma coisa inesquecível. À noite, a gente se encontrou e ele disse assim, tem uma menina nova que já está fazendo sucesso, mas que com ela vai ser criado, vai ser usado um termo novo que ninguém ainda tem ou usou, que ela vai ser uma uber model. E eu imagino só a Dineira que estava falando e estava falando de Gisele Bint. Você lembra de ter dito isso? Eu lembro. Era uma loucura, né? Porque a Gisele tem 20 anos de carreira, né? Então, era mais ou menos isso. E ela... E é uma loucura, Gisele. Foi uma loucura, né? De todo mundo. Mas e um orgulho, né? Eu prometi hoje que eu não ia deixar de colocar nenhum S. Porque também em 98, quando você veio me entrevistar em Milão, vou contar aqui, eu sou dislexo. E muito, né? Eu tenho uma dislexia fortíssima. E a Marília falava assim, Giovanni, lembra dos pontos, das vírgulas e dos S's?